Então, pessoal, é o professor Márcio de novo para a quinta e última parte desse tutorial de animação com o Paltun. Eu vou falar para vocês sobre como adicionar uma narração. Então, lembrando que esta barra lateral aqui, ela concentra objetos e funções. Então, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de mostrar é que eu posso adicionar objetos. O meu personagem pode, em algum momento, segurar mouse, celular, câmera, livro. Então, basta eu adicionar a cena e animar junto com o personagem. Mas o objetivo não é esse. O objetivo aqui é adicionar áudio. Então, nós vamos nessa função áudio. Infelizmente, na versão gratuita, a princípio aparece aqui adicionar narração. Então, se eu for gravar algo, ele vai... Ah, não. Ele vai me permitir gravar. Então, eu vou narrar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Júlis. E eu tinha uma coisa para dizer para vocês. Ah, já sei. Só um pouquinho. Oi, tudo bem? Está marcado o nosso encontro para dar aquela palestra para o pessoal da disciplina de tics aí do mestrado? Então, pessoal, vamos lá. Gravei aí um textinho, tá? Ok? Quando eu fiz o meu vídeo, ele não permitiu gravar diretamente, né? Então, eu vou salvar aqui. Salvei o meu áudio. Júlis. Fala. Então, eu vou salvar. E agora... É... Eu preciso que o áudio tenha 20 segundos, né? E eu fiz o... O áudio durar 24, né? Então, eu vou narrar. Vai do nosso encontro. Ah, nós ok. Tá bom. Não sei o que eu vou fazer aqui. E aí, eu posso adicionar esse áudio, porque eu tenho agora ele salvo. Nas minhas narrações. Júlis fala, ó. Vou usar... É... No vídeo inteiro. Ok? A outra forma de adicionar um áudio, ela é um pouco mais complicada, porque a gente teria que gravar esse áudio num programa externo, ou até mesmo por WhatsApp. E aí, eu posso adicionar a narração. Opa, onde que tá aqui? Vou adicionar o voiceover. É subindo o meu áudio narrado em outra plataforma, em outro software. Então, eu salvei aqui uma narração, que é a narração do outro vídeo do Júlis, e já passei para o formato MP3. E aí, eu salvo... É... Essa narração... E coloco no meu vídeo. Então, essas são as duas formas. Narrar diretamente no meu computador, ou obter a narração por outro meio e subir o arquivo MP3 para o Powtoon. Então, dito isso, a última etapa é mandar esse vídeo para o YouTube. Esse vídeo aqui, obviamente, eu não vou mandar, mas eu só vou mostrar no próximo tutorial qual é o procedimento básico para fazer.